Qual o mistério que você traz no olhar? Que novidades você tem pra me contar? Qual o segredo que você traz escondido? Que não se abre com ninguém, nem com um amigo Está sempre em dúvidas quanto ao seu sentimento E esse clima de suspense eu não aguento Não sei se devo acreditar que é seu jeito Não sei se tento te mudar ou te aceito No bar ou em bar qualquer um pode ganhar Como jogar uma moeda para o ar Um coração que não define o que quer de mim Não deixa claro se esse amor é bom ou é ruim Ontem você chorou quando eu me despedi Mas hoje digo que vou e você não tá nem aí Ontem um beijo meu te fez arrepiar Mas hoje nem milhões de beijos podem te alegrar No bar ou em bar qualquer um pode ganhar Como jogar uma moeda para o ar Um coração que não define o que quer de mim Não deixa claro se esse amor é bom ou é ruim Ontem você chorou quando eu me despedi Mas hoje digo que vou e você não tá nem aí Ontem um beijo meu te fez arrepiar Mas hoje nem milhões de beijos podem te alegrar Mas hoje nem milhões de beijos podem te alegrar Mas hoje nem milhões de beijos podem te alegrar Ontem você chorou quando eu me despedi Mas hoje digo que vou e você não tá nem aí Ontem um beijo meu te fez arrepiar Mas hoje nem milhões de beijos podem te alegrar Mas hoje nem milhões de beijos podem te alegrar